absurda gera muito imposto né as entregas porque eles são pagos para entregar um big empresa que tem umas quatro transportadora que fala né umas quatro aí que quatro mais aqui na cidade Cuiabá é uma cidade pequena hein e faz a distribuição desses pedido né porque hoje a compra pela internet cresceu muito 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 com essa taxação o preço vai se equiparar não vai valer mais a pena fazer essas compras essas empresas vão ser prejudicados motoboy que faz as entregas os carros né muita gente comprou fiorino para fazer essas entregas e aí como que vai ficar todo esse toda essa engrenagem tem aí por trás disso todo mundo né todos eles dependem isso e pagam também impostos diretos ou até mesmo indiretamente só que o governo tá olhando somente para o outro lado né em oposição aos Estados Unidos Lula critica dólar e defende moeda única entre os países do Brics isso daí pode gerar o que está acontecendo entre Rússia e o pode né caso isso aconteça porque aí você vai estar enfraquecendo a moeda americana pode dar alguma coisa aí pessoal pode a gente pode estar na eminência de uma guerra né e aí e aí